Fala galera aqui é o Bucky E no vídeo de hoje galera eu trago mais informações e mais novidades Sobre a terceira temporada de Demon Slayer É isso mesmo, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Novidades importantíssimas que vai acontecer nesse mês E para vocês entenderem melhor galera Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Desde já deixem seu like e se inscrevam no canal do Bucky Nessa tropa de você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever Ativar o sininho e deixar o seu like Em breve galera eu vou fazer aí o especial de 40 mil inscritos do canal do Bucky Eu agradeço aí família por nós aí otakos alcançarmos essa meta E como eu disse, o canal cresce, vocês crescem Porque aí vocês também fazem parte aí dessa tropa nerd do canal do Bucky Galera na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal Arroba canal do Bucky tudo junto O meu Instagram pessoal Arroba underline inglês são Rodrigues E o meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo E antes de começar galera, vamos dar um salve para as pessoas que comentou no meu último vídeo Um salve para o Felipe Santiago Para Cristiane Cardoso Para o Jorge Pereira Para o meu amigo aí que sempre comenta Orlando Souza Para o Drek FF Para o Prozinha FF Para o King German Para o VW Nerd Meu amigão aí que sempre comenta E o último aí Rua Soss Um abraço e um salve a todos vocês Bom galera, falado tudo isso Bora começar Bom galera, quem é inscrito aqui recorrente no canal Sabe que eu sempre trago em primeira mão aí Notícias com 90% de chance de acontecer rumores aí De 90% de chance de acontecer E agora galera, temos aí Digamos um anúncio entre aspas oficial Que está aí em massa na internet Que muitos de vocês não sabem Mas eu vou estar falando para vocês o que isso significa Bom, dia 15 de outubro Vai ser algo divulgado de Demon Slayer Em relação à terceira temporada É isso mesmo Como eu havia falado galera Dois, três meses atrás para vocês Com as informações que eu obtive Teríamos sim aí novidades Sobre o trailer No novo trailer de Demon Slayer Junto com a sua data De lançamento oficial E agora dia 15 de outubro Teremos essa confirmação Como assim, Bucky? O que pode acontecer dia 15 de outubro? Bom galera O que pode acontecer aí São duas coisas A primeira coisa É eles só anunciarem a data de lançamento E a segunda coisa É eles anunciarem aí um novo trailer Ou então mesmo Dia 15 de outubro Lançar um trailer E junto com esse trailer A sua data de lançamento oficial Mas peraí Tem um terceiro extra galera Eles podem estar fazendo aí Digamos Acrescentando algo Aí na terceira temporada Porque como sabemos galera A segunda temporada aí De Demon Slayer Que terminou em fevereiro desse ano Foi aí com dois arcos O arco do trem infinito E o arco do distrito do entretenimento E o que acontece nessa terceira temporada Atualmente aí É divulgado né Até pelo primeiro trailer Que tivemos Da terceira temporada Que só teremos O arco da vila dos ferreiros Mas pode acontecer o que? A primeira parte Da terceira temporada Ser o arco da vila dos ferreiros E a segunda parte Ser o treinamento Dos sashiras Como eu havia falado Sempre em todos os vídeos Que eu venho fazendo Da terceira temporada De Kimetsu no Yaiba E o que tudo indica Além disso galera Já digamos uma parte minha Uma teoria minha pessoal É que aí Tendo esse trailer No dia 15 de outubro Possivelmente aí O lançamento Da terceira temporada Poderia sim Ser ainda Esse ano Em dezembro Eles pegaram aí O hype Do final aí Da segunda temporada Que foi agora Em fevereiro Eles pegaram esse hype Essa impulsão aí De final de ano Como foi A segunda temporada De Demon Slayer Porque o ano passado Quando lançou em dezembro Por mais que seja Um arco Que a gente já viu Em filme Ela alcançou um público Aí inédito Então acredito aí Que eles querem Alavancar Demon Slayer Teve também A sua parte do jogo Que na época Eles lançaram Basicamente junto Tanto o jogo E a segunda temporada E agora eles querem Alavancar mais Com a terceira temporada De Demon Slayer E não só isso galera Também lembrando Que esse ano Esse mês na verdade De outubro Mas o lançamento Está sendo o lançamento De vários animes Em alta E eu acredito galera Que eles não vão perder A oportunidade De lançar Demon Slayer Em dezembro Eles não vão falar Vamos segurar um pouco E vamos deixar Esses animes passar E depois a gente Tenta lançar em 2023 Eles não vão perder Esse público Eles vão querer Ganhar todos os públicos Não só o público De Demon Slayer Mas o público De Bleach Jason Mair De Boku no Hero Enfim Eu acredito Que eles vão lançar Em dezembro Para pegar o hype Desse lançamento De outubro Até mesmo lançou Recentemente A terceira temporada De Mob 100 Que é um anime Também que eu curto Bastante Então o que nos resta Galera Essas três coisas E esperar 15 de outubro Que obviamente Eu tendo mais informações Eu vou trazer Para todos vocês E lembrando Pode acontecer Três coisas Só falar Na data de lançamento Ou um trailer Junto com a data De lançamento Ou então eles falam Que a terceira temporada Será dividida Em duas formas Boku O que você acredita Eu acredito Na segunda parte Que seria um trailer Junto com a sua data De lançamento Beleza galera Então o vídeo de hoje Foi esse Foi rápido O objetivo Mais para trazer Essa novidade Para todos vocês Beleza Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Boku Até o próximo vídeo E Tchau tchau Tchau